Oi, eu sou Henrique Leão e o vídeo de hoje é especialmente pra você que tá aí tentando seguir firme na sua dieta. Meu amigo, eu sei mais do que ninguém o quanto que é difícil conseguir ali manter uma dieta rígida, firme, sem passar necessidade, sem passar vontade, sem enlouquecer. Então, eu vou deixar algumas dicas que eu adquiri aí nesse período que eu perdi mais de 62 quilos em menos de 6, 7 meses. Eu vou deixar as principais dicas de coisas que eu comia naqueles momentos de ansiedade, aquele momento que dá vontade mesmo de esticar ali a barriga e ó, vamos comer, vamos comer, que é um hábito que todo, vamos chamar de gordo, tem ou teve compulsão a hora que você quer comer pra substituir talvez por um problema, por alguma coisa que você tá passando. E tem uma série de alimentos ali que você pode comer sim e afundar o pé na jaca, alguns com mais moderação e outros sem nenhuma, você pode até doer. Claro que isso não é o ideal, não é o que eu te aconselho a fazer. Eu tô dando essa lista aqui pra você que precisa, tá naquele momento que é a hora de usar essa carta. E já vou te pedir também pra não usar essa técnica, esse conhecimento aqui diariamente, senão vai impactar na tua alimentação, na tua saúde. É uma questão ali de usar com sabedoria, beleza? Então fica combinado assim e vamos começar sem mais delongas. Bom, o primeiro alimento que eu tenho aqui anotado é a pipoca. Pipoca tradicional, aquela pipoquinha gostosa que você faz na panela, não essa de micro-ondas que já vem pronta. Você compra o milho e bota pra fazer. Tem umas técnicas que você faz com pouquíssimo óleo, tem técnica com água, dá pra fazer às vezes no micro-ondas direto, tem uns queiminhos que você faz. A questão é, nada de sal, joga só um choro ali só pra dar à vontade e aí você pode comer um balde do tamanho da sua fome. Meu amigo, isso aí é excelente pra momentos de lazer ali vendo um filme com os amigos, com isso e aquilo. Cara, ajuda muito saber que tem pelo menos a pipoquinha ali pra gente comer. Mas fica tranquilo que não é só pipoca, tem uma série de outras coisas também e eu vou te passar mais uma agora. Mas antes de eu te passar, vou pedir pra você clicar aqui embaixo e se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo, me seguir no Instagram, arroba eu Henrique Leão, que eu tô sempre dando alguma dica de emagrecimento ou trocando essa ideia aqui com vocês, combinado? Então vamos seguir aqui, a segunda parte é a gelatina zero. Gelatina zero vende no mercado, é diferente da gelatina normal, né? Essa não tem açúcar, mas cara, pra mim, quando eu faço, ela já é bastante doce. E se eu considerar ali que meia porção dela vão dar 500 gramas, né, depois de pronta, parte ao meio e fala, hoje eu vou comer uma dessa. É coisa pra caramba, cara, é muito doce, é muita coisa. Você pode picar uma frutinha ali mais light, né, pra ajudar um kiwi, um morango, uma maçã mesmo, banana dependendo da tua dieta, mas isso vai ajudar a suprir aí esse momento de gula, que precisa se encher a barriga e etc. Principalmente se for pro lado doce, então fica a dica, gelatina zero. Esse terceiro aqui eu já não sou tão fã, não é o meu preferido de usar, mas eu sei que dá pra usar ali diariamente, é até aconselhável pra algumas pessoas que sofrem de prisão de ventre. Iogurte desnatado, aquele iogurte zero, aquele mais sem sabor, mais sem graça. Ali você pinga umas 3, 4, 6 gotinhas de adoçante, dá uma misturada, pode jogar um pouquinho de aveia, um pouquinho de fruta. Meu amigo, você tem aí mais uma sobremesa deliciosa, vai. E dá pra quebrar esse galho nesse momento de dieta e você pode comer sem pena. E fica de sugestão, você pode botar um pouquinho daquele cacau ali de 100% junto nesse iogurte. Eu até falei aqui do cacau como alimento termogênico no outro vídeo que tá aqui no card, então clica lá pra você assistir, mas você pode dar uns aditivos ali e dar mais sabor nesse iogurte que não tem sabor de nada. Essa aqui já não é nenhuma surpresa pra maioria de vocês, mas eu vou ver como é uma missão do canal. Tentar trazer isso com um pouco mais de graça, um pouco mais de vontade, por assim dizer. A salada. A salada você pode comer à vontade. Sem pena, sem medo, sem dó. Mas geralmente as pessoas não se contentam em cortar ali o alface, a cebola e o tomate e dali. Terem a refeição, vamos chamar. Ninguém gosta tanto. Então a graça é você aprender a fazer umas saladas diferenciadas. Porque geralmente em dieta você pode comer uma, duas variações de fruta. E cara, tem salada que vai com kiwi, com abacate, com uma série de coisas que também fazem parte de dieta. E você consegue agora manter um equilíbrio ali entre uma refeição e outra, principalmente pra dar aquele peso e aquela saciedade que todo mundo precisa. E outra, deu aquele ruim. Eu acho que não é a salada tanto que você vai querer, né? Tem outras coisas na lista que vão te saciar ou vão despertar essa vontade bem mais do que uma alface. Mas meu amigo, só de você saber que tem ele ali disponível pra comer, o quanto você aguente, já é uma boa coisa, né? Então, salada avança. Esses aqui também entraram na lista dos alimentos termogênicos, que é o chá, o mate e o café. No caso aí o chá verde, o mate, né? A erva mate não é tanto termogênico, mas ela ajuda a você ingerir mais líquido durante o dia. Então é bom que você vai acabar urinando mais, purificando assim o teu sistema aí do corpo, com bastante ingestão de líquido através do mate. O cafezinho entra como um shotzinho ali ao longo do dia pra você dar aquele up, aquele levante. E o nosso querido chá verde, cara. Eu confesso que eu não sou nem um pouco fã, mas tem hora que ele é o melhor amigo do homem. Porque, cara, é quase a situação da ressaca com o bêbado, sabe? Que você não quer tomar o chá de boldo, mas ele vai te curar. O chá verde é assim quando você come algo muito gorduroso, seu corpo tá muito pesado. Ele realmente dá uma aliviada monstra nessa hora. Então fica a dica aí pra você. Pode usar sem medo o quanto quiser, cara. Não tendo açúcar, chá verde, café e mate vão ser teus melhores amigos, as bebidas do momento aí pra quem tá de dieta. E eu já ia encerrar essa lista por aqui, mas ficaram faltando duas coisas assim que eu acho maravilhosas. E que não demorei muito tempo pra descobrir, mas quando eu descobri, eu cada vez mais tenho receitas usando isso. Pasta de amendoim. Ela vai ser a tua melhor amiga nessa dieta aí. Pelo menos se você não tem intolerância a algo assim, cara, geralmente você pode usar 40, 50, 100 gramas, dependendo do tipo de dieta que você tá usando. E ela por si só já é um doce. Eu digo isso que depois que você adiciona 6, 8 gotinhas de adoçante, ela fica tipo um doce de amendoim já pronto ali. Ideal pra você misturar com uma fruta, dar base ali em alguma coisa, então use e abuse da pasta de amendoim. Mas claro, nas devidas recomendações. Esse caso aqui já é pra uma sobremesa, né? Então quando eu digo use e abuse, não é que você vai usar uma quantidade de uma vez. Todos os dias você pode comer uma porçãozinha ali. E cara, é como se fosse com um pé de moleque, sabe? Pra quem gosta ali. Pra quem tá de dieta, sabe do que eu tô falando. E pra você aí que não consegue ficar sem chocolate durante a dieta, eu vou te contar um segredo. Quanto mais tempo você passa sem comer esses açúcares processados, essas coisas prontas, mais o teu corpo se acostuma com os doces naturais. Então tem uma série de coisinhas ali que a gente consegue preparar e fazer que vão substituir essa sensação do açúcar, do doce, diretamente. E dá pra enganar, sabe? Por exemplo, pega uma caixinha de creme de leite, de preferência light, que usa aí, ó, duas, três colheres de cacau 100%. De preferência, né? A partir de 60 já tá valendo, mas 100%. Jogou ali as três colheres, mistura. 30 segundos no micro-ondas, sem a colher, né? Isso é importante. Meu amigo, você tem agora um doce que lembra muito o brigadeiro. Principalmente se tu esperar ele gelar ali 15, 20 minutos. Quebra um galho gigantesco, tem uma série de bolinhos ali low carb, coisinhas que você pode usar ele com uma base ali, como se fosse um brigadeiro. E é tipo um ganache, sabe? A questão desse doce é a quantidade. Eu considero que quando eu chego nesse pão de querer esse doce, é porque eu já ia comer uma lata de leite condensado e vamos lá. Então calma, eu diminuo essa carga da lata de leite condensado pra... Seria um brigadeiro no geral, porque é o que tem na caixinha de creme de leite. O cacau já tá junto com a dieta. Então, meu amigo, você tem ali uma porção gigante de chocolate pra matar o bicho, pra matar a sua fome. Obviamente, você não vai usar isso todos os dias, mas assim, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Pra te dar aquele up e seguir em frente na dieta, tenho certeza que muita gente aí vai ou deveria agradecer aqui nos comentários. Essa aí foi fundamental. Então é isso, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou deixar a sugestão aqui no card com os outros também. E, cara, clica pra se inscrever, ativa o sininho, deixa os teus comentários e compartilha com alguém aí que tá buscando mais motivação na vida, mais felicidade, quer saber o caminho aí das pedras pra atingir um objetivo bacana. Beleza? Então vamos junto. Eu sou o Henrique Leão e esse foi o Leão por Dia. Até mais.